Vamos começar o programa de hoje, então, gente? Vamos, tô muito animada, cara. Programa hoje, cheio de entrevistas especiais com vocês, gente. Vamos entrevistar aqui grandes celebridades que estão aqui dando uma volta aqui no Rock in Rio. Verdade, a gente tá catando o pessoal. Ah, tá cruzando ali no fundo, a gente... Oi, fazendo o quê? Ah, nada. Ah, fiz um show aqui, não sei, e tal. Ai, vem cá, vamos falar ali com a Ana Clara e a Blogueirinha. Aí o pessoal já... E são pessoas que nem confirmaram ainda, que a gente tá com esse impasse desde o primeiro dia. Então, aqui, confirmou. A gente logo segurou aqui e fez ela esperar. Com vocês, Duda Beat! Gente, para, para. Pera aí. Maravilhosa! Gente, diretamente do palco Sunset. Direto do palco Sunset, pra cá. Hum, tudo bom. Vocês têm noção? Nos vimos da Europa, né, Duda? Minha amiga europeia. Que é internacional. Que chique. Duda, pelo amor de Deus, conta tudo. Ai, foi demais. Eu tô assim, meio... Sem saber o que dizer. Foi muito lindo. Entrei igual uma morcegona no palco. Ai, foi. Não, e a Laura tava lá com você. E aí, era um tal de você furar o peito dela. Eu falei, meu Deus, a prótese da minha amiga. Você viu, Blô? Ai, a Laura é chata, né? Ela tava todo... Que isso? Reclama, fresca? Ela não podia me abraçar, porque eu tava furando ela. Ai, o que que tem, gente? Um furo no peito? É, né? Também vai, só porque vai furar um... Sei lá, também. Ai, Laura! Mentira, amiga, ó. Aqui, ó, pra você. Gente, você ficou com uma... Nervoso, tipo uma caganeirinha? Não. Ficou em paz, tranquila? Eu fiquei muito em paz, muito tranquila. Porque, não sei, assim, a gente treinou muito. É, então, acho que é isso, né? Preparou? A gente ensaiou muito. Muito, 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 muito. E aí, eu tomei um chazinho calmante de manhã. Um maracujazinho. É, passei o dia inteiro fazendo na casa. Não quer falar, né? Abafa. Abafa. Não, mas eu imagino que... A melhor parte, eu acho que é isso, né? Você ensaiar bastante, se preparar pra ter segurança do que você vai fazer. É, exatamente. Mas eu fiquei muito emocionada, porque eu achei que ia ter mil pessoas só. E tinha mais gente. Juro, gente. Só mil. Eu achei que ia ter mil pessoas. Ah, não acredito, Duda. Porque, assim, era o primeiro horário, eu pensei assim, poxa, eu acho que não vai estar cheio, né? Desculotadão. É, mas tá tudo certo, vou fazer meu show, vou entregar e tal, vou entregar pras câmeras. Quando eu entrei no palco, tinha muita gente. Muita? A gente tava aqui. Muita, 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 muita. Eu falei assim, caraca, as pessoas vieram cedo aqui pra me ver, sabe? Foi muito especial. Ai, que máximo. Imagina, nossa. Já pensou, Blu, subir no palco? Já pensei. Eu penso, sempre que eu tô aqui, eu penso. Mas, vendo a medida que eu tô aqui, vendo conforme vai o programa também, eu vejo que isso não vai acontecer, tá? Porque cada vez eu vou perdendo mais espaço aqui, então... Mas, assim, eu acho também que você podia cantar as suas músicas, eu adoro. Sim, eu fiz um álbum, você viu? Eu sei, eu sei. Ela não canta, eu amo. E vou dizer um negócio a você, João é a minha favorita. Ela não investe na carreira de cantora dela. Foi 300 reais, tá? Aquele álbum ali. Poxa, a Blu não manda pra gente, sabe, assim, umas rimas. Foi, é... Teve erro no seu show? Você já deu uma brigada com a equipe? Não teve erro no meu show. Eu dei umas erradas de coreô ali, mas acho que ninguém percebeu. Não percebi nada. Acho que ninguém percebeu. Não percebi mesmo, olha que eu fiquei assistindo tudo, não percebi. Mas não teve expor na equipe, não. A galera arrasou. Tu não briga com a equipe, essas coisas? Não brigo, não. A gente é de família, assim. É muito na paz, faz tudo junto. Essas coisas, assim. Conheço os meninos já de muito tempo, então a gente só... Pois é, eu vi que você falou que todo mundo é amigo já desde antes de vocês terem a banda, né? Eles eram músicos, eu era super fã deles desde sempre. E aí, eu tô... Desculpa, eu tô meio desconsentrada, porque eu tô me vendo. Tá se vendo, óbvio. Não, você tá super concentrada. Pode ficar tranquila. Mas... Já conheço há muito tempo eles, e aí a gente tá vivendo esses sonhos juntos, assim, sabe? Tipo, tá na minha equipe, só a galera que eu conheço há muito tempo, que são meus amigos. Ai, gente, deve ser o máximo. Mas não é carreira solo? É carreira solo? E por que que ele tá tanto tempo assim? Porque ela dá rolê, amiga, com a galera, entendeu? É, com a galera, entendeu? Aí vai fazer show, bebe todo mundo junto. É, vai todo mundo junto. Eles são minha banda, né? Mas eles são maravilhosos. Fica todo mundo conectado. É, isso aí. Teu boy toca na tua banda? Teu boy toca na minha banda. Mano, trabalha junto com teu boy, você? Trabalho junto com ele, ele é meu guitarrista. Às vezes, a vontade... Ele é guitarrista? Ele é meu guitarrista, ele é meu produtor musical. Produtor, né? Nossa, deve ter muita briga, né? Você e teu boy. Na hora de gravar a voz, a gente sempre briga. Mentira! Ele não grava mais a minha voz. Só na hora de gravar a voz? Voz? Só. Só na hora de gravar a voz. Porque ele pega o violão e fica mostrando onde que eu tenho... Onde você tá errando, e você, né? Com aquele ego de artista, não aceita. Aí eu fico assim, já puta da vida, não, também eu vou... Aí eu já canto com raiva, já não é mais a intenção que tinha que ser. Aí eu faço, não, deixa eu... Já quer desistir da música? Já, foda. Aí eu faço, ah, então foda isso também. Teria capacidade, Blu, de trabalhar com seu boy? Não, não teria nenhuma. Não teria, né, amiga? Essa maturidade, eu não teria de jeito nenhum. Eu te entendo. Difícil. Eu acho que eu também não. Mas você não manda indireta pro seu boy, não? Nas músicas? Boa pergunta. Se você sofre por amor, trabalha há 15 anos com o teu boy, deve ter alguma indireta pra ele sim, né, Duda? Aqui, ela vai escrever. Tire suas cuecas do chão. É, não, seria ótimo, né? Limpe a casa. Mas o bichinho, assim, das músicas que eu escrevi, só duas são pra ele. Mentira! Quais? Quais são? Chega e Decisão de Te Amar. Ai, chega é a minha preferida. É, chega é pra ele. Ih, chega é pra ele? É, grega! Não teve um momento que você disse, chega? Não, chega. Chega pra cá. Chega, não é assim. Sai embora, entendeu? Tá louca. Ai, Blô. Não, porque às vezes tem um momento, chega, não aguento mais. Não aguento mais, você. E pode ter tido ali uma mensagenzinha que ela que não quer contar pra gente. A artista tem dessas, né, Ana Clara? Tem, mas a nossa missão é tirar tudo deles. Conta pra gente dos bastidores. Teve alguém dando show da Xuxa? Teve alguém o quê? Dando show da Xuxa. Dando show da Xuxa. Lá no bastidor de Sunset, falando, ai, sorry. Olha, não vi isso, não. Mas assim, sempre tem, né, umas coisas, outras, uns desconfortos, uns negócios esquisitos. E aí, é isso. Eu dei vários recados aí, durante o meu show. Sim. E pra bom entendedor, meia palavra basta. Você chegou a ver a Glória? Vi. Ah, tá explicado. Não, não, não. Tá explicado. Não pode falar de coisa perto dela. É, não pode falar nada perto dela. Não, Glória é minha amiga, pô. Fiquei feliz pro caramba, o show dela foi lindo. Eu torço muito por ela, ela é maravilhosa, sou super fã. Tu achou mais bonito que o seu? Pô, eu achei tão bonito quanto o meu. Isso! Cheio de respostinha, nossa. Eu tô, querida, afiada, ó. Isso aí, Donda. E muito antes com você, Ana Clara. Eu até desanimei. Ai, amiga, não, não desanima. Vai, cadê teu papo de jornalista? Deixa eu fazer umas perguntas pra vocês. Aquela mina de calcinha é tua? Sou eu. Entendi. Não, sou eu quando era criança. Não é, sou eu. Sou eu sim, Ana Clara. Não é. E aqui, tu se formou em quê? Não, não me formei. Isso daí é o certificado do Guinness, que quando o Big Brother teve a maior votação do mundo, num reality show. Aí a gente ganhou a placa do Guinness e eu tirei uma foto lá no... Foi da sua votação? Lá nos estúdios Globo. Não, eu tava trabalhando no programa nessa época. Olha, Clara, a votação nem foi sua. E você foi pegar o certificado? Claro, eu tava trabalhando no programa. Ah, dá um tempo, né? A votação nem foi sua. Amiga, mas eu fazia parte da equipe. Ah, gente, ela é muito aparecida. Não, não, você tem que ver. Ai, amiga... A votação nem foi sua, gente. Ah, se o nosso programa, se alguém vier aqui do nosso programa, tu não... Cara, não. Nossa, eu não aceito ela. Ela sabe que ela tá errada, né? Claro que não. A votação foi de quem, tu lembra? Lembro. Foi do Paredão do Prior, da Manu e da Mari Gonzalez. Gente, um negócio que já fez o maior tempão do dela. Mas amiga, eu fazia parte da equipe. Eu divulgava o programa, eu estava a apresentadora. Ela era amiga de ninguém dessa edição. Olha que loucura. Tá vendo que loucura? É, e daí? Enfim, tu já recebeu seu disco de platina, essas coisas? Eu já recebi vários, vários discos. Alguém da sua banda tirou foto com o seu disco? Porque não pode, tá? Já que não posso tirar foto com o certificado do BBB, também os músicos da Duda não podem. É foda. Tá vendo? Não, a galera já tirou. A galera tirou foto também. Tem que apagar. Eu também vou tirar essa foto dali. É, o resto não tem muita graça, né? Aquilo ali sou eu, aquilo ali sou eu. Bruno é meu amigo. Os restos dos quadros não tem muita... Nunca me fala. Não, tem os quadros da Blogueirinha, que são tudo. Quem me conhece sabe, ela com cara de enjoada. Sim, sim. Normal. Mas bonita, né? Até fazendo cara de enjoada. Aquilo é a capa do disco, né? É. Eu não recebi ainda meu disco de platina, nem de ouro, de diamante, então acho que eu não vou receber. Mas posso falar, João é sucesso lá em casa. É que é paródia essa aí, eu não gosto de lembrar muito, sabe? Ai, tem paródia. Ai, Blô, até hoje a gente já fez quatro, esse é o nosso quarto programa, ela não cantou nenhuma vez. Pô, eu acho um absurdo isso. Ela não cantou nenhuma vez, Duda. Porque você é cantora. Pois é. Já lançou disco nos podcast. Como é que você quer te falar, o Multishow te facilitou pra subir lá no palco Sunset, pra você ir falar a verdade? Facilitou ainda. Eu quero saber, porque pra mim não, sabe? É, amiga. O Multishow, tu acha que eles facilitam alguma coisa pra você participar de algumas coisas? Tem um silêncio, né? Você pôr o crowd, de repente, na mesa. É, assim, é importante, né? Acho que eles facilitaram. Não, não. É que o prêmio é o Multishow. É, o prêmio é do Multishow. Rock in Rio é outra coisa. É. Quem me convidou lá foi Zé Ricardo. Mas é porque eles têm uma grande influência na música. por ter vários programas, né? Não precisa também destratar o pessoal aqui. Completamente. Porque todo mundo faz seu trabalho decentemente, tá? Com certeza. Inclusive, eu quero um convite pro prêmio Multishow desse ano, que eu ainda não recebi. Olha aí, galera. Vou levar uns pouco depois. Vai mesmo. Vocês já fizeram até agora, que eu já tô com o arado fechado. Já tá tudo resolvido. Eu quero dizer que eu não tenho parte sobre isso. Tá tudo resolvido. Tchau.